O que é que você acha de jovens, a partir dos 16 anos de idade, poderem dirigir veículos automotores? Você é a favor ou contra? No vídeo de hoje eu vou mostrar que um projeto de lei pretende garantir que esses jovens, a partir dos 16 anos, possam se habilitar e dirigir veículos automotores, assim como todas as pessoas já fazem hoje, a partir dos 18 anos apenas. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. A nossa legislação de trânsito prevê, lá no artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro, já como o primeiro critério para poder se habilitar que a pessoa, o jovem ou qualquer outra, seja penalmente imputável. E o que é que isso significa? Antes vamos ver aí o que é que diz exatamente o artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidades executivas do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos, que tem logo aí como primeiro ser penalmente imputável. Entende-se como penalmente imputável, aquela pessoa que, quando pratica um crime, ela tem consciência dos seus atos e que deve, portanto, ser punida por isso, responsável penalmente pelos seus próprios atos. E pela nossa Constituição, penalmente imputável, são as pessoas com 18 anos ou mais, 18 anos completos. Veja o que diz aí o artigo 228 da Constituição Federal. Artigo 228. São penalmente iniputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Portanto, a imputabilidade penal se inicia aos 18 anos. Mas, como eu disse, um projeto de lei pretende mudar essa realidade, incluindo os jovens emancipados como possíveis candidatos a se habilitar. A emancipação é a maioridade civil, quando aquele jovem, autorizados pelos pais, podem, por exemplo, ter alguns direitos. Por exemplo, abrir uma conta em banco, ser testemunha de um casamento, entre outras situações. Veja o que define aí emancipação. Emancipação voluntária é o ato pelo qual os pais autorizam o adolescente, com idade entre 16 e 18 anos, a praticar todos os atos da vida civil, passando a responder por esses atos como se fosse maior de idade. Mas antes de mostrar o projeto de lei, eu quero que você veja aí uma enquete que eu fiz aqui na aba Comunidade do YouTube, com mais de 10 mil respostas, e eu perguntei justamente o seguinte. Você concorda que jovens, a partir dos 16 anos, possam tirar carteira nacional de habilitação e, assim, conduzir veículos automotores? Sim, concordo. Foi a resposta de 31% das pessoas. 61%, a grande maioria, disse não, discordo. 8% revelou que tem dúvidas. Mas, como eu adiantei, o projeto de lei de 2011, mas que passou a ter uma relatoria agora, em 2021, pretende equiparar, pelo menos para fins de se habilitar, a pessoa penalmente imputável e o jovem emancipado. O artigo 140 mudaria e ficaria assim. No artigo 140, o capte não mudaria, como eu já li anteriormente, e, ao invés de ser apenas ser penalmente imputável, ele incluiria também ou emancipado nos termos da lei civil. E aí, o artigo 291 também mudaria para prever que, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a lei 9099, de setembro de 95, no que couber, e aí foi incluído justamente o seguinte, e o Estatuto da Criança e do Adolescente aos maiores de 16 e menores de 18 anos emancipados nos termos da lei civil. Dessa forma, seriam equiparados os penalmente imputáveis, quem tem 18 anos, para os emancipados, entre 16 e 18 anos. Porém, no caso de crime, o que é que aconteceria? A aplicação para aqueles penalmente imputáveis, que têm 18 anos, seria do Código Penal, Processo Penal, Lei 9099, mas para aqueles emancipados que fossem autorizados e que se habilitassem, responderiam no que coubesse pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? Acha realmente que um jovem aos 16 anos, pelo fato de ser emancipado, já seria equiparado àquelas pessoas que são penalmente imputáveis, 18 anos de idade? Deixe abaixo aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Espero que a informação tenha sido útil, se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque assunto aqui nunca vai faltar. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. E aí Obrigado.